Tem uma deputada aí que até um tempo atrás falava abertamente que o presidente Bolsonaro forjou a tentativa de assassinato que ele sofreu, que quase tirou a vida dele, graças ao nosso senhor Jesus Cristo, não conseguiram esse objetivo, mas que agora apareceu com a cara toda quebrada e não consegue explicar o que aconteceu. Não estou apoiando e não defendendo quem fez isso, se é que foi alguém que fez isso, né? Mas o mundo não gira, meus amigos, ele capota. Pois é, porque a Joyce falava abertamente que o presidente Bolsonaro forjou a facada e agora tem um monte de gente por aí falando que ela inventou toda essa história. E aí, Joyce, como é que tá? Como é que você tá se sentindo? Como é que você se sente sabendo que tem pessoas aí duvidando da sua palavra? Dizendo que você inventou tudo isso? Sim, porque infelizmente ou felizmente você tem fama de mentirosa, você não tem fama de quem fala a verdade. Todo mundo se lembra da CPMI, das fake news, onde você acusou o presidente Bolsonaro, os filhos dele e várias outras pessoas de participarem aí de um gabinete paralelo, o gabinete do ódio, né? Milícia digital, sei lá, que criava fake news, que criava robôs pra fazer ataques a você, por exemplo. Quando, na verdade, vazou, vazou não, né? Um assessor seu divulgou áudios onde comprovam aí, supostamente, que você utilizava eles, né? Os assessores, pra criar perfis fakes, pra fazer ataques a outras pessoas. Todo mundo se lembra disso, brasileiro não é burro, não tem memória curta não, a gente se lembra. A gente se lembra disso, Joyce. É aquela velha máxima esquerdista, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. A Joyce incorporou isso de corpo e alma, porque é isso que ela tá fazendo agora. E ela fazia isso com o seu dinheiro, porque ela usava assessores pagos com o dinheiro do contribuinte pra fazer isso, tá? Pois é, e agora ninguém acredita no que você fala, né, Joyce? A gente colhe o que planta. Você falava que o presidente Bolsonaro forjou a facada só pra se eleger, pra conseguir se eleger, vencer as eleições. Agora as pessoas estão dizendo que você forjou essa situação aí só pra voltar à evidência, né? Ficar em destaque, bem ou mal, mas falem de mim, sabe? Aquela velha história. Pois é, você, felizmente ou infelizmente, é uma figura irrelevante. Ninguém mais falava de você. Ninguém lembra de você. Porque você sabe muito bem que o ano que vem você vai ter o mesmo resultado que teve nas eleições do ano passado pra prefeita em São Paulo. Mesmo com uma campanha milionária, né, cheia de marqueteiros e tudo mais, você teve 1%, ou menos de 1%, não sei, tá vendo? Tão irrelevante que você é, eu nem lembro, mas eu sei que foi cerca de 1%. Você vai ter o mesmo resultado o ano que vem, um resultado insignificante. E não vai se eleger nem mais pra síndica de prédio. Porque é isso que você é, uma irrelevante, uma histérica, que fica aí na mídia jogando palavras ao vento, fazendo acusações rasas, falsas, sem embasamento, sem comprovação, sem nada, sem conteúdo, contra o presidente Bolsonaro. Claro? Sinceramente. E olha a última dessa mulher, pessoal. Olha a última, né? Vocês sabem, aconteceu o que aconteceu com ela, né? Quer dizer, ninguém sabe o que aconteceu, né? Ó, de um meio aqui, né? Aconteceu o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu. Mas vamos lá, ela apareceu aí toda machucada. Você aparece, você acorda, vamos lá. Você acorda em casa, com uma poça de sangue no chão, né? Todo machucado. E aí, o que você faz? Qual a primeira coisa que você faz? Você procura ajuda, né? Você procura ajuda médica, se você estiver realmente muito machucado. Você liga pra polícia, né? Você vai até a polícia. O que a Joyce fez? Ela não fez nenhum nem outro, né? Tudo bem. Ela tem um marido que é médico, né? É outra situação, não vou me alongar muito aqui. Mas ela não foi na Polícia Federal. Ela deveria ter ido, porque é o órgão competente ali, quem tem mais meios pra investigar o que pode ter acontecido. O possível responsável por isso, né? Por essa atrocidade aí que fizeram com ela, né? E ela não foi. E olha a desculpa que ela deu aqui pra não ter ido na Polícia Federal. Olha só. Após agressões, Joyce disse que evitou a PF por medo de interferência do presidente Bolsonaro. Cara, Joyce, eu queria ter a tua autoestima. Sim, sinceramente, eu queria ter a tua autoestima. Sabe, que relevância você acha que tem pro presidente Bolsonaro a ponto de pensar uma coisa dessa? Que o presidente perderia tempo se preocupando com você. Me fala. Sabe, o presidente tem um país pra administrar, um país em plena pandemia, né? Sofrendo ataques aí diariamente. Cada dia é uma mentira diferente. Agora, nesse exato momento, devem estar inventando uma narrativa nova contra ele. É todo mundo querendo dar um golpe, querendo, sabe, tirar o presidente do poder. O sistema todo contra o presidente Bolsonaro. E você acha que ele, sei lá, vai dormir pensando em você. Nossa, o que aconteceu com a Peppa? Ah, mas faça-me o favor, Joyce. O presidente tem muito mais o que fazer. Ainda que ele interferisse na Polícia Federal, o que já ficou provado que ele nunca fez, apesar de você continuar acusando ele disso, ainda que ele tivesse interferido na Polícia Federal, ainda que ele tivesse essa intenção, esse poder, você pode ter certeza. Ele não ia perder um segundo do tempo dele com você, com uma figura irrelevante com você, com uma traidora como você. Que é isso que você é. Você traiu o seu eleitorado. Ninguém votou em você pra fazer o que você tá fazendo, não. É isso que você é, uma traidora. Toma vergonha na sua cara. Tá certo? Gente, eu quero muito que se descubra o que aconteceu com essa mulher. Sabe, eu quero muito que surja aí um vídeo, uma testemunha, alguém que viu o que aconteceu. Enfim, eu quero que esse caso seja esclarecido. E claro, se foi alguém que realmente agrediu ela, que seja preso e responda aí dentro da lei, né, com rigor da lei. Mas eu quero muito que isso venha à tona, porque eu tenho minhas conjecturas aqui, não vou externá-las, é claro. Mas eu duvido muito, Joyce, devido ao seu histórico de mentiras, que o que você tá falando seja verdade. Eu duvido muito de toda essa história aí. Eu acho que tem uma coisa muito estranha aí nessa história. Não sou especialista, não tô afirmando nada. Mas repito, eu quero muito que esse caso seja elucidado o mais rápido possível, porque a gente já viu que você é uma farsa, é uma mentirosa, é uma traidora, Joyce. Então, desculpe. Fica muito difícil confiar e acreditar em você. É isso, pessoal. Coloca aí embaixo nos comentários o que você acha que aconteceu, o que você pensa disso. Você acha que ela foi agredida? Você acha que ela forjou? Me diz aí, eu quero saber o que você acha, certo? Compartilha esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.